E aí meu povo, bem-vindos de volta a Halo Infinite, bem aqui no Auditório Silencioso. E vamos que ramo, ramo que ramo, né? Um que portão bonito, frente dos outros. Chegamos, foi aqui que a Cortana se sacrificou. Ah, mas tá cheio disso aqui, palma fechar, bonito aqui. O Auditório Silencioso. Forerunner, é claro. Parece que é... ah não. O que foi? É um tribunal, uma prisão, um lugar de execução, tudo isso. No lugar só. Por quê? Para aconertar seus pecados, nós ficamos em silêncio, impossibilitados de falar enquanto julgavam. Não podíamos nos defender, nem dialogar com eles. Tem algo enviando um sinal. Antes que peça, já tô rastreando. Ouçam isso, Forerunners. Seu Auditório sucumbiu. Os Entres foram encontrados. Seus pecados desfeitos. Hoje, retornamos. Hoje, retornamos. Mais um chefãozinho de boa. Pega aí, é muito louco. O que está fazendo? Ela está tentando abrir uma comunicação daqui com algum outro lugar no anel. Ponga. Dá um jeito nela enquanto eu investigo. Matem ele e convidem em seu lugar, hein? Pega uma, tá uma loucura isso aqui. Pô, mal comecei, já vou morrer. E é uma porra nas costas, como sempre. O que está fazendo? Ela está tentando abrir uma comunicação daqui com algum outro lugar no anel. Dá um jeito nela enquanto eu investigo. Mata ele, mata ele bastante. Tinha ele bem mortinho. É, o capitulo morreu. Ah, morreu. Não, não, não... Não, não. Não, não. Pronto. Intercepti a onda portadora desse transmissor. Está bem. Compare-se! Essa antiga insufica não vai mais perdurar. Não era essa arma. Não era essa porcaria de arma. Não pode ser! Você pagará! Talvez eu tenha te subestimado. Ela mudou de transmissor, redirecionando energia para aquele. Isso não é nada bom, a conexão é senciente. Está procurando algo. Isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada. Não é nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, mas por que eu... Cadê esse merda? Tem alguma coisa. O que? Não faço ideia, mas não deve ser nada bom. Espera, tem mais alguma coisa aqui. Algo está me ajudando a... Ele tá atirando. Eu amo ele. Eu amo ele. Tá do outro lado. Tá do outro lado. Eu amo ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô, os dois falando, tá lindo. Agora, carrega. Fio de régua lá do outro lado, filho de uma puta. Panser, só mesmo esse jogo da Dark Souls da saga, já tão irritado. Não, a gente vai certinho. Algo está me ajudando a... Pego, já. Já comecei a minha batalha. Não acredito não que vai ser mais de 20 minutos só nessa parte. Não faço ideia. Não faço ideia, mas não deve ser nada bom. Espera, tem mais alguma coisa aqui. Algo está me ajudando a... Não, não adianta. Mas, mata logo os outros. Sem surpresas. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ah não, a parede. Eu achei que ele morreu. Eu morri, deixa eu mostrar. Se eu não tivesse errado aquele arpão ali, arpel. Ah! 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 Puta, que fim. JÁ FAZ TANTO TEMPO! O que precisa? Diga a eles que sinto muito por ter demorado. Com quem ela tá falando? Não sei. O sinal é... antigo? É muito antigo. O meu tempo acabou. O seu também. Eles se certificarão. Precisamos de extração. Claro que precisam. A caminho. Os Endres voltarão. Eu não decodifiquei a tempo. Tudo bem. Você vai dar outro jeito. Claro que vou. Eu... eles vão combinar você com outra IA. Talvez até outro modelo Cortana, se House permitir. Não será... eu. Mas você já sabe disso, né? Mas isso não importa. É só mais um eco. Ela está certa. Só mais um eco. Desculpa. Estou brincando com você. Achei que... Era isso que ela iria dizer. Você consegue ver? Eu vejo tanto potencial nela. Me desculpa. Não tive tempo pra planejar. Milésimos de segundos apenas. Espero que tudo funcione. Olhe só pra gente. Vivemos nos despedindo, não é? Mas isso não é um fim. É só uma chance de fazer as pazes, de corrigir alguns erros que cometemos. E começa agora. Eu estava errada. Achei que seria capaz de fazer as coisas sozinha. Mas esqueci todo o propósito disso tudo. E a razão pela qual eu escolhi você antes de mais nada é que devíamos ser uma equipe. Perfeitamente adequada. Uma combinação simplesmente perfeita. A pura perfeição. Sei qual é a minha última missão nesses momentos finais. Eu preciso garantir que vocês dois aprendam com os meus erros e... Fiquem mais fortes por causa deles. Fiz uma boa escolha, Master Chief. Sei que fiz. Agora... É com você. Você está bem? Eu não sei o que dizer. Esquece isso. Temos que sair daqui, agora. Opções? Tô pensando, é. Eu sei, eu sei. Pensa mais rápido. Talvez tenha um jeito de... Era você? Ajuda se eu disser que sim? Talvez. Mas não sabemos pra onde vai, nem se vai a algum lugar. Tem outra sugestão? Não, mas isso... É uma péssima ideia! Não vamos repetir isso. Eu tentei avisar que era uma péssima ideia. Tiff! Tiff! Seu sinalizador apareceu do nada! Ah... Achei que eu tivesse te perdido. Pra onde você foi? Echo 216? Fica aí. Tô indo te buscar. Onde estamos? Tiff! Acho que a pergunta certa é... Quando estamos? Não sei como. Mas parece que partimos há dias. Três dias, precisamente. Esse anel... É diferente dos outros. Os banidos e a Harbinger... Procuravam algo que nunca foi encontrado. Por que os Forerunners esconderiam alguma coisa e... Jogariam a chave fora? Isso não te assusta? Não. E você? Claro que não. Ah... E aí? Ninguém vai perguntar o que eu acho? Eu sei que não. Entra aí, grandão. Tiff! Tiff! Ah... Desculpa. É que eu tô feliz pra caramba. Muito feliz. E aí? O que a gente vai fazer? Vamos terminar a luta. Sim, senhor. Os banidos ainda controlam o resto do anel. Espera. Sei que é estranho, considerando tudo o que aconteceu, mas... Mas o quê? O que foi? Ainda não sabemos o seu nome. Não podemos continuar te chamando de Echo 216. Não, não podem. Meu nome é Esparza. Fernando Esparza. Prazer em conhecê-lo, Esparza. Fernando Esparza. Bom trabalho, soldado. Tá, e quanto a você? O que que tenho eu? Como devo te chamar? Alguma ideia? Bom... Será que isso é certo? Tem certeza? Você pode escolher seu nome. Bom... Eu acho... Acho que já sei qual pode ser o nome perfeito. Ah, legal. Vamos nessa, então. Prepare-se. Não. Aqui... De que? Tchau, tem gente... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.